2024 né, ela tava de iPhone 15, tirando ódio, eu sei qual, eu sei quem te deu esse iPhone aí bebê Ele não pode mostrar cara, só mando o Pix, 2024 ela já tô preparando o plano tá, é, operação iPhone 16 Eu sei o que você fez no ano passado, eu sei o que você fez no ano passado Pra ganhar iPhone 15 deu a chota pra caralho, pra ganhar iPhone 15 você sentou pra caralho Pra ganhar iPhone 15 deu a chota pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho Tentou, 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 tentou pra caralho Tentou pra caralho, tentou pra caralho Agora chegou a vez do iPhone 16, né? O que que ela vai aprontar? É isso! O ano mal começou, primeiro dia do mês O ano mal começou, primeiro dia do mês Ela tá bolando o plano pra ganhar o 16 Ela tá bolando o plano pra ganhar o 16 Vai ser tato outra vez Vai ser tato outra vez Pra ganhar o 16 Vai ser tato outra vez Vai ser tato outra vez Pra ganhar o 16 Vai ser tato outra vez Vai ser tato outra vez Pra ganhar o 16 E se é o DJ WF a menina enlouquece DJ WF tá? É o rei dela Dê o rei dela E se é o rei dela E se é o rei dela E se é o rei dela Perbeto